fala aí pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre a certificação open stack que eu recentemente fui aprovado isso mesmo mas antes de começar esse vídeo participe das redes sociais principalmente do instagram mateus linux underline eu estou postando conteúdo diário lá conteúdo que não vai vir aqui para o canal beleza e bom galera eu tô muito feliz mesmo que eu fui aprovado nessa prova é foi um tempo de estudos muito alto então eu vou falar basicamente como foi a minha experiência como que a prova e tudo mais tá bom primeiro vamos falar o que que é open stack open stack é uma plataforma open source para você ter uma cloud privada então a mesma coisa que uma aws lá um ec2 que você crie instâncias e tal open stack é a mesma coisa só que pra você ter na sua infraestrutura local então você monta o seu hardware e coloca open stack por cima para provisionar os recursos de hardware tá a gente pode falar mais tecnicamente algum outro vídeo se vocês quiserem caso vocês queiram um vídeo sobre isso comenta aqui embaixo que eu posso começar a fazer conteúdo de open stack também mas bom antes de começar esse vídeo antes de dar uma esperança e que talvez essa prova ainda esteja up eu preciso dar um aviso que eu vi recentemente quando eu postei a que eu tinha passado coloquei num grupo de estudos internacional e os caras comentaram que realmente estava saindo fora do ar essa prova eu não acreditei mas no site da open stack diz claramente olha só no site deles diz o seguinte que eles já certificaram mais de 3 mil profissionais está ao longo de 77 países está e o último dia para se registrar para essa prova é o dia 15 de março de 2019 e o último dia para executar a prova é dia 15 de setembro de 2019 então infelizmente essa certificação não vai mais estar disponível para você fazer mas quem já tem essa certificação como eu já continua válida até o fim do período né que vale dois anos então até esses dois anos eu tô garantindo que a certificação ela tá up mas eu acho que vale compartilhar a experiência de como foi a prova né algumas especificações dela que talvez você possa utilizar para fazer uma outra prova não é mesmo e bom porque que eu escolhi a certificação da open stack primeiro porque sou muito fã da linux foundation ea open stack foundation é uma parte ali da linux foundation né eu tenho as certificações de lfcs lfce e a open stack seria complementar eu queria muito iniciar no mundo de devops tinha muita certificação muito e muita informação eu decidi vou focar em open stack primeiro não sabia nada zero não saber nada de cloud eu aprendi muita coisa foi um tempo de estudo bastante alto né e foquei nisso masterizei isso agora eu vou para a próxima sei lá um docker kubernetes ou alguma coisa do tipo a mateus mas se é cláudio porque tu não escolheu aws google cloud azure ou qualquer coisa do tipo eu queria mesmo fazer alguma coisa da amazon ou algo do tipo mas aqui no rio grande sul não tem como fazer as provas da amazon você precisa ir para são paulo para fazer uma certificação deles e open stack eu poderia fazer em casa então facilitaria muito pra mim tá e bom qual que é o valor dessa prova né mateus o valor é de 300 dólares que é o padrão da linux foundation né mas se você for estudante você pode comprar por 150 dólares só que você tem que se cadastrar com o e-mail da universidade o que é estranho nesse caso é que eu tenho um e-mail da universidade mas o meu e-mail não é um servidor smtp né eu não consigo receber e-mails nele eu simplesmente tenho e-mail para logar no moodle e tal e coisas do tipo mas não na open stack você tem que ter um e-mail da universidade e você tem que confirmar esse e-mail então você precisa ter uma conta de e-mail você precisa poder receber e-mails nesse caso não adiantou muita coisa né então eu perdi o desconto mas na black friday e na cyber monday que sempre tem desconto sempre fica por 150 dólares ou menos tá então vale a pena se você fizer qualquer certificação da linux foundation vale a pena esperar pela black friday porque você também ganha uma camiseta ou algum outro brinde né eu já ganhei uma camiseta e uma caneca nesse outro ano na cyber monday também ganhei uma camiseta que deve estar vindo por aí mas é isso aí e como é que a prova ela é uma prova prática é uma prova teórica bom a prova e a maioria das provas da linux foundation elas são práticas então você tem um terminal e você tem o horizon para quem conhece open stack o horizon é a parte gráfica do open stack aquela interface para criar instâncias para criar redes virtuais e tudo mais então você pode resolver os problemas tanto na instância né no horizon na parte gráfica quanto no terminal isso é bom porque tem coisas que você pode resolver só no terminal tem coisas que você pode resolver tanto no terminal quanto na interface gráfica e algumas é muito mais rápido pela interface gráfica então eu mesclei esses dois eu fazia um pouco só pela interface gráfica e coisas que eu achava que era mais rápido pelo terminal eu fazia pelo terminal uma dica que eu dou e que eu utilizei foi masterizar todos os comandos na linha de comando e também saber fazer a mesma coisa pela interface gráfica então qualquer coisa que me desse se fosse só interface gráfica se fosse só terminar hoje saber fazer tudo exatamente tudo e como que é o tempo né o tempo de prova ele é duas horas e meia então é bastante tempo dá para fazer tudo né eu fiz basicamente tudo que eu sabia que eram sei lá 30 e poucas questões eu fiz pelo menos 26 que eu tinha certeza absoluta então já tinha passado praticamente e eu tinha mais uma hora ainda então nessa uma hora me dediquei a as coisas mais difíceis que é o que eu não consegui resolver tá se você não consegue resolver se você precisar de ajuda você tem acesso à documentação oficial da openstack então no menuzinho lá em cima quando você vai logar tem uma opção docs ali ele abre uma outra aba no seu navegador e você pode acessar aquela documentação nada mais do que aquilo mas aquilo foi muito útil que se resolver alguns problemas é a parte de troubleshoot mesmo só consultando a documentação oficial coisa que eu nunca tinha visto mas consegui aprender na documentação o idioma da prova é somente em inglês mas como inglês técnico você já consegue fazer a prova tranquilamente né eu já tenho inglês um pouco mais avançado então pra mim foi muito mais tranquilo mas com inglês técnico você consegue sim fazer tá pra você passar nessa prova você precisa de pelo menos 76% de todos os exercícios completos e corretos então de 100 por cento 76 você precisa pra passar na prova eu consegui com oitenta e três por cento caralho maluco é brabo porra aqui é uma coisa não tão ruim não tão boa também quais são as formas de estudo para essa prova você pode um fazer o deploy de openstack na sua própria máquina em um hardware que você tenha ou em uma máquina virtual o ponto aqui é os requerimentos de hardware eles são um pouco elevados então se você criar uma máquina virtual virtual só a sua máquina virtual já vai ter que ter pelo menos oito giga de ram uns 60 gigas de armazenamento uns dois ou três ou quatro cores do processador não tenho certeza isso tudo tem que ser validado né no meu caso eu não tinha como hoje já tenho como mas antes eu não tinha como fazer o deploy na minha máquina então o treinamento que eu utilizei foi da linux academy a linux academy ela é uma plataforma de cloud e treinamentos online então por exemplo se você está estudando openstack você consegue requisitar um servidor na amazon e ele já faz o deploy de um openstack que você tem lá você pode treinar e depois você só finaliza a instância é muito simples é muito prático é muito bom principalmente para quem não tem o equipamento para fazer isso o equipamento adequado para fazer esse tipo de deploy então pra mim foi muito útil fiz diversos exercícios fiz e refiz os labs lá e o treinamento é excelente é muito bom para a prova mesmo o ponto é que os treinamentos são todos em inglês tanto o conteúdo quanto o instrutor para você tirar dúvida é tudo em inglês né porque é uma plataforma de fora e também o preço é bem elevado se você for pagar por mês ou anual tanto faz é bem elevado o que dá para fazer é você convencer o seu chefe e fazer um plano é para o grupo todo né para a empresa todo empresarial é mais barato e todo mundo tem acesso né vale a tentativa né ah um detalhe importante que você tem que saber que você não precisa fazer o deploy do openstack na prova na prova você precisa apenas administrar por isso que o nome da certificação é openstack administrator né e uma coisa muito boa também das provas da linux foundation que tanto a openstack quanto outras provas também tem é que você tem um free retake então se você roda na primeira vez você ainda tem um free retake ou seja você pode fazer de novo a mesma prova gratuitamente simplesmente você pede seu voucher lá e você faz o agendamento da prova sem pagar nada e bom galera essa foi um pouquinho da minha experiência com a prova da openstack conforme eu for fazendo outras certificações certamente vou fazer um vídeo aqui se você tiver alguma dúvida sobre a openstack sobre essa prova pode comentar aqui embaixo pode mandar mensagem no telegram instagram qualquer lugar se você quiser vídeos também sobre a plataforma da openstack já comenta aqui embaixo para saber porque sem comentários eu não tenho como fazer vídeo eu preciso que vocês demonstrem né que vocês querem esse conteúdo para que eu possa produzir demora para produzir um vídeo então preciso saber exatamente o que vocês precisa fechou então é isso aí pessoal se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe seu comentário compartilhe com seus amigos é isso é um grande abraço e valeu e aí e aí e aí e aí Tchau.